Muitas são as histórias de gente que se dedica para melhorar a vida de outras pessoas. São pessoas nas quais a solidariedade é muito mais que um conceito. O Ressuar Gente dessa semana mostra a história de Thelma Sobol, voluntária que atua na comunidade de Paraisópolis. Thelma Sobol, uma mulher de garra. Ela mudou a realidade da comunidade de Paraisópolis através da saúde. Aqui em Paraisópolis, eu me lembro quando começou uma das nossas oficinas com crianças de 4 a 5 anos, que era uma atividade que a gente tinha, que as crianças vinham todos os dias. E uma criança estava em um cantinho aquada e eu perguntei, o que é aquela criança? É uma criança de 3 anos, de 4 anos, tinha sido estuprada. E eu olhei aquela criança e fiquei muito aflita com aquilo. Nós temos professores e tudo. Dois meses depois, aquela criança estava pulando, brincando, correndo de um lado para o outro. Eu chorei aquele dia. O nosso foco é saúde e a gente acredita que trabalhando a criança no seu global, ela vai conseguir desenvolver, realmente, nós trabalharmos com a prevenção. Então a gente tem atividades com as crianças, com as mães, porque afinal a criança, quando ela começa a ser gerida, ela já é um ser. Então a gente já trabalha com a mãe quando ela é engravida. Trabalhamos com o planejamento familiar e acabamos trabalhando com geração de renda também, porque essas minhas crianças cresceram, são 11 anos de trabalho. Então nós temos parcerias com o Senac, temos parcerias com outras entidades dentro do Hospital Alberta Einstein mesmo, inclusive com o Instituto de Ensino e Pesquisa do Einstein, onde a gente capacita os nossos jovens de paraíso office para o mercado de trabalho, inclusive para o Einstein. Muitos dos nossos jovens já estão sendo admitidos aqui no nosso hospital. Não falei para vocês que a gente cuida também do nenê desde que ele está dentro da barriga da mãe? Aqui já são os nossos nenês, né? Quantas de vocês fez o nosso curso gestante? Todas. Todas fizeram? Valeu a pena? De bebês também. De bebês então. E agora vocês estão aprendendo o quê? O que você está aprendendo aqui nesse curso? Aqui é o planejamento. Planejamento? Hoje aqui em Parasobos nós somos 150 voluntários, nós temos 140 profissionais trabalhando aqui, nós temos parceiros trabalhando aqui, são mais de 300 pessoas trabalhando com essa comunidade. Então é muito mais amplo do que um ambulatório, ele é muito mais amplo do que um trabalho social. Ele agrega uma série de atividades. Nós fazemos uma média de 250 mil atendimentos por ano aqui. Na área médica, metade, na área sócio-educativa, outra metade. Ele não alcançaria o que ele alcançou hoje, né? Porque, assim, os outros hospitais é muito lento e aqui, muito bom. Aqui eu ganho tudo pra ele. Ele ganhou cirurgia aqui, a gente fizemos cirurgia. O que me faz realmente vir todo dia é o desafio. Eu acho que é você lutar contra a situação, você lutar contra você mesma, né? E tentar fazer o melhor, trabalhar com outras pessoas, fazê-las entender ou saber que elas têm um potencial de crescimento. Eu acho que é isso que me motiva a trabalhar todos os dias. Thelma Sobol representa a mulher brasileira. Sejamos razoáveis, queremos o impossível.